E agora o Jornal da Pampa vai antecipar um pouco daquele gostinho especial da ceia de Natal. Aqui em Porto Alegre, um chefe de cozinha deu um aperitivo e dicas do que a população gaúcha pode servir na noite mais tradicional do ano. Faltando poucos dias para o Natal, a equipe da TV Pampa veio conferir de perto os pratos mais tradicionais dessa noite, que é considerada por muitos uma época de união familiar. Nós podemos optar, tem tanto o chester quanto o peru, são aves inteiras que mais tradicional, que as pessoas gostam de ter como símbolo na mesa para o Natal. Ela requer um preparo um pouco maior, porque hoje essas aves elas vêm congeladas, então tem o tempo de descongelamento e o tempo de forno ela vai variar em torno de 3 a 4 horas de forno. Quem quiser fugir da tradição pode buscar pratos mais baratos, até a carne vermelha pode aparecer na ceia. Uma boa opção são as carnes fatiadas, que apresentam um excelente custo-benefício. Tem o lombinho, que é uma carne branca e ela também remete às festas de finais de anos, então ela tem um preparo mais fácil, menos tempo de preparo e uma menor prática dentro da cozinha. Então o lombinho é uma carne tão atraente quanto as aves para o final do ano. É claro que nessa época do ano, os tradicionais acompanhamentos nunca perdem a importância. O arroz à grega é um dos carros-chefes, um item quase que não pode faltar. Aí tem outros elementos que daí ficam mais de cada família, do que gosta ou não gosta. Tem saladas que são receitas da família, tem pessoas que não pode faltar o fio de ovos, que já remete a alguma tradição dentro da família. Agora é escolher o prato e colocar a mão na massa. Na hora da ceia, o que vale é o já famoso espírito de Natal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL